Conselho-Ministro Quartanen aprovou no projeto de liberação, neve apresenta o seu ministro de Defesa Filomeno Paesão de Jesus, onde propõe-me a Presidente da República com a promoção de patente alta militar do Estatuto Fom Militar Valentim Força de Defesa Timor-Leste. No governo de Libera, onde propõe-me a Sefe Estado, onde promove o Major-General Lerian Timor, Batanente-General. Força de Defesa Nenê, força ideais que já é no Timor-Leste, força ideais, mas que relativamente foe, mas bem-vindos-me a fazer o esforço de uma casa para profissionalizar-se, beber e ficar. Continua a profissionalizar-se os que sejam e os quejam. Ora, promoção serianesa constitui os esforços para adiar que eles tenham força de defesa. Também também pode ser, atende-se que a hierarquia militar não é a relação com a promoção serã, não é a relação direta com o número, força serã, raça que. Exemplo, nós temos uma divisão hirama que está aqui. Então, a liderança não é a definição, o tamanho, a composição e forças militares não é o que está aqui. Além dos motivos de serã, nós temos que modernizar as leis, modernizar as leis da Força de Defesa. Então, nós precisamos de uma iniciativa de serã. Além da Leriana Timor, o governo Mós de Libera, o que propõe para ser feitado, promoção para o Brigadeiro-General Domingos Raul Falur Ratelai, para o Maisor-General, Coronel Calisto dos Santos Colli Colliati, para o Brigadeiro-General, no Capitão de Mar e Guerra, do Naciano da Costa Gomes, Pedro Klamarfuic, para o Comodoro Componente Naval. Projeto de liberação de serã-ruca para o Presidente da República, a necessidade do Comandante Supremo, onde decreta a antecer a promoção de visa para a patente alta-valentil Força de Defesa Timor-Leste-Indian. Octaviano Gomes, Ferri Suárez, ZMN.